Os que foram uma inefável providência, os dignados escolheu bem-aventurado São José para a esposa de Vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que, aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor, para alcançar a graça que nos pedimos. Nesse momento, em séculos dos séculos... Amém! São José... Rogai por nós! São José... Rogai por nós! São José... Rogai por nós! Moribundos, de todo São José, que morrendo nos braços de Jesus e Maria, partidos deste mundo ornado de virtudes e enriquecido de méritos, assistimos na hora suprema e decisiva de nossas vidas, contra os ataques do poder infernal, obtendo-nos a graça de morrer concordado com os santos sacramentos necessários para a nossa salvação. Tente compaixão de todos os agonizantes, alcançando-lhes a graça da salvação por intermédio de Maria, Vossa Santíssima Esposa. Amém! 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 Rogai por nós! São José, padroeiro dos moribundos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rezemos juntos os ensinamentos, dai-nos a ação de Deus sobre as dificuldades da vida, dai-nos vossa esperança para que permaneçamos seguros nos momentos de dúvida. Concedei-nos o vosso amor, para que nosso coração esteja em paz quando formos perseguidos. Permitai-nos vossa pobreza, para que nos momentos de tentação estejamos firmes e decididos no caminho correto. Permitai-nos vosso amor de operário, para que não recusemos a vida que nos chama ao trabalho honesto. Dá-nos um coração de pobre, para que vivamos satisfeitos, independente da riqueza. Dá-nos a vossa mansidão, para confessar os nossos pecados. Ajuda-nos com vossa serenidade, para que sejamos sempre instrumentos de paz, junto das nossas famílias. Ó Glorioso São José, Patrônio da Igreja de Cristo e Protetor das Famílias. Ó Glorioso São José. Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, Senhor. Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, ouvindo, Jesus Cristo, atendendo, Jesus Cristo, ouvindo, Jesus Cristo, atendendo. Pai Celeste que sou Deus, quem sois Deus, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, ouvindo, Jesus Cristo, tendo. Deus tem de piedade de nós, Deus Cristo, admissoração. Deixem-me andar com nós Santa Maria Roca por nós São José Roca por nós O Senhor de Davi Roca por nós Músculos patriarcas Roca por nós Espósito da Deus Roca por nós Roca da graça Virgem Roca por nós Sustentador do Filho de Deus Roca por nós Revolta a pessoa em Jesus Roca por nós Chefe da sagrada família Roca por nós José Justiça Roca por nós José Castíssimo Roca por nós José Prudentíssimo 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 José Prudentíssimo Roca por nós 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 Guarda das virgens, rogai por nós Sustentamos as famílias, rogai por nós Alívio dos miseráveis, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos maólicos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Protetor da santa igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus, retirais os pecados do mundo Perdoai o Senhor Cordeiro de Deus, retirais os pecados do mundo Atendendo o Senhor Cordeiro de Deus, retirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Deus o constitui, o Senhor de sua casa E príncipe de toda a posteridade Rogai por nós, São José Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oração final Glorioso São José Que fostes exaltado pelo Eterno Pai Obedecido pelo Verbo Encarnado Favorecido pelo Espírito Santo E amado pela Virgem Maria Louvamos e bendizemos a Santíssima Trindade Pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceram Sois poderosíssimo E jamais se ouviu dizer Que alguém tenha a voz recorrido E fostes por voz desamparado Sois o consolador dos aflitos O amparo dos míseros E o advogado dos pecadores Acolhei-vos com bondade paternal A quem vos invoca com filial confiança E alcançai-nos as graças que vos pedimos nesta novena Nós vos escolhemos como nosso especial protetor Sede depois de Jesus e Maria Nossa consolação nesta terra Nosso refúgio nas desgraças Nosso guia nas incertezas Nosso conforto nas tribulações Nosso Pai solícito em todas as necessidades Obtendo-nos finalmente como coroa nos vossos favores Uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor Amém